E aí pessoal, o vô tá entrando aqui, e tá dando uma olhada, aqui é a recepção, a entrada da Havaia, entendeu? Aí você dá uma olhadinha, vê se tá ficando tudo ok, tá tudo bonito, tudo certinho, olha o piso, aqui é o balcão novo que colocaram, aqui vai ser a parte da saúde, a clínica, aí vai ter fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, é tudo aqui nessas salas, ó, o senhor quer dar uma olhadinha? Vem aqui pro senhor, aqui as salas novas, tá tudo certinho? Tudo bem, tudo bem, se resolveu algum defeito, o senhor fala, tá? É, o vô tá dando uma inspecionada aqui, você acha que o que, fraco? É, olha o nosso vô aí, ó, tá muito bom, tá muito bom? Olha, olha, essa aqui é a sala de fisioterapia, não, aqui é a sala de fisioterapia, faz atividade com as crianças de fisioterapia, aí tudo novinho, senhor Anésia, tá tudo novo, ó, vitroso, ó, se tiver alguma coisa errada, o senhor fala, tá muito bom, tá muito bom? Agora não vai, aqui, vô, 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 você consegue fazer também melhor, entendeu? Você mesmo que vai guiar agora, aí esse negócio não segura nele também, tava dando um ajuste aqui nos vídeos aqui pra, pra que a câmera fica focada melhor no rosto. E aí, vô, o que que você tá achando aqui pela sua vasta experiência, pela sua vasta experiência como mestre de obra, qual que é o seu posicionamento sobre, como é que tá o andamento aqui? Não posso falar nada porque tá tudo em ordem. Isso aí Vamos fiscalizar o resto aí Vamos saber como é que está o negócio Os pedreiros daqui Está de parabéns Os pedreiros estão aqui? Tem, tem Se a gente puder depois dar uma faladinha com o Vua lá Às vezes ele até conhece o Vua, não sei Ele é bem jovenzinho É, tá, beleza É isso aí, muito bom Vamos dar mais uma volta Vamos conhecer É, é isso aí